Novo aumento de energia elétrica e também dos impostos fazem parte do novo pacote determinado pelo governo. Esse é um dos assuntos do Rio Claro Notícias de hoje. Vamos mostrar também. Obras de estação de tratamento chegam a 40% do projeto, que tem prazo de conclusão em 2016. Energia elétrica sobe de novo e caminhoneiros seguem em protesto pelo Brasil. O caminhoneiro hoje é que movimenta o país. Então se eles param as rodovias, se eles param tudo, não chega. No esporte tem NBB, Rio Claro Basquete cai diante do Brasília. E no esporte você vai ver a cobertura completa de como foi Rio Claro e São Paulo pelo Campeonato Paulista. O Rio Claro Notícias começa agora. Olá, um problema que tira o sono de muitos moradores. Em vários locais, árvores que estariam comprometidas continuam em pé, apesar dos pedidos junto à prefeitura para que sejam retiradas. No residencial Florença, esses jatobás preocupam os moradores. Os galhos estão enroscados nos fios de telefone e podem cair a qualquer momento. Você pode ver, ela está até com cupim por dentro tudo. E se ela cair, vai cair na casa do vizinho. E vamos ter prejuízo. Não só essa, como temos criadores de dengue aqui, bem em frente à casa. E são todas. São jatobás, todas elas no Florença estão comprometidas. Rosana já pediu à prefeitura o corte de uma das árvores que fique em frente à casa da mãe dela. A Secretaria de Meio Ambiente autorizou o corte porque identificou a presença de cupins nos troncos das árvores. Mas o serviço ainda não foi feito. Eles me disseram que cortam a árvore se eu pagar perante um pagamento. E eu já pago impostos. Porque eu moro no Florença, eu tenho que pagar? Não, eu não posso pagar essa árvore. Aqui no Inocope também tem árvore tirando o sossego dos moradores. Essa daqui, olha, é de grande porte. E a população ficou preocupada principalmente depois que aqueles dois galhos caíram. A árvore foi plantada há mais de 10 anos pela própria família, mas cresceu demais e agora incomoda. Renê conta que a prefeitura já esteve no local e não autorizou o corte. Se ela cair para o lado da casa aqui, é perigoso cair tanto na rede elétrica como em cima da nossa casa. Em pelo menos cinco estados brasileiros, os caminhoneiros seguem parados nas estradas. Para sair da multa estipulada pelo governo federal, que pode chegar a 50 mil reais, dependendo do caso, eles passaram a estacionar em terrenos e postos de combustíveis. É a maneira que a categoria encontrou para protestar. Mas o que será que as pessoas pensam sobre esta postura? É o que fomos saber nas ruas de Rio Claro. O aumento de 15% no preço do óleo diesel foi o estopim para o movimento gravista. Segundo a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, atualmente são 1 milhão e 700 mil desses profissionais em todo o país. E eles são responsáveis pelo transporte de 58% de toda a nossa produção. A gente veio às ruas para saber da população rioclarense se eles acreditam que possa faltar alimentos nas prateleiras dos supermercados, caso o movimento gravista continue. E se o governo federal pode voltar atrás e diminuir o preço dos combustíveis? Com certeza, vai gerar prejuízo. Por conta do aumento dos preços dos alimentos? Dos alimentos e do problema também dos alimentos que estão, sendo que são perecíveis, estarem sendo estragados e com certeza vai vir para o povo pagar essa diferença desse estrago. Vai gerar prejuízo? Eu acho que vai, acho que o povo vai acabar pagando essa conta dos prejuízos e da alta que vai ter no supermercado. Vai faltar. Então a greve, a tendência é faltar, porque vai perder material nas estradas, apesar de ser a favor da greve, mas a gente tem consciência do prejuízo que vai causar. Chega. O caminhoneiro hoje é que movimenta o país. Então se eles param as rodovias, se eles param tudo, não chega. É natural, né? Falta. E aí, esse é um assunto complicado, realmente está repercutindo bastante no país inteiro. O Léo Carrilho, nosso comentarista de economia, já está aqui para a gente falar desse e de outros assuntos. Parece que está dando uma paralisia total no país, né, Léo? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem a todos. Eu não tenho dúvida, praticamente, que o desencadeamento desse processo é extremamente negativo. Não tem outra coisa, só o que o rapaz lá praticamente comentou. Nós temos o desencadeamento em sistema negativo de toda a situação. Ou seja, vai baratear praticamente a mercadoria? Não, vai encarecer. Mas será que vai encarecer? Porque a mercadoria vai tragar. Agora, quem é que vai consumir? Então, nós temos aí praticamente um impasse, que é difícil saber se o consumidor vai ter dinheiro suficiente para consumir no preço que estiver. E aí tem o problema também de retração, né? Alguns índices de alguns setores importantes da economia aí mostram que a coisa, além de não ter crescimento, vai ter retração. Você está dizendo a verdade, eu vou comentar aqui com você. São três itens. Esse problema da Petrobras, caro ouvinte, vai gerar aproximadamente 200 mil desempregados logo a partir de março. O setor de atividade de construção reduziu, em relação ao mês anterior, 36,9%. E o setor da indústria, o índice de confiança, decresceu também, ou seja, 3,4%. Ora, o que significa isso? Não que nós estamos entrando numa paralisia total, mas numa diminuição constante dos índices de atividade no país todo. Ou seja, é o remédio que nós tínhamos comentado há semanas atrás, que é o remédio drástico para que possa diminuir a inflação. Mas eu tenho uma dúvida se vai diminuir a inflação com toda essa situação. E aí tem alguns anúncios também, que a gente até comentou na abertura do jornal. Tem algumas alíquotas que o governo está reajustando para as empresas, impostos que devem subir, né? Para cobrir prejuízos do governo. Vai subir sobre a folha de pagamento. Contribuição previdenciária. Isso. E tem mais ainda. Impostos que antes tinham subsídios na parte de exportação, não terão mais, praticamente, a partir dessa definição. Quer dizer, vai ser difícil aprovar no Congresso. Não são medidas fáceis. Mas parece que agora o Congresso é a maioria, praticamente, não é mais petista. Então, tem uma certa preocupação se ainda essa parte vai aceitar as mudanças ou não. Agora, outra, né? Infelizmente, bomba para o bolso do consumidor. As contas de luz estão subindo novamente hoje. Algumas, principalmente a questão da tarifa vermelha, que são aqueles meses onde se paga mais, se gasta mais. E quem gasta mais acaba tendo uma tarifação extra na conta de energia. Essa tarifação também foi reajustada. E aí, pela conta, Léo, nas regiões centro-oeste, sudeste e sul, esse reajuste vai ser, em média, de 23,4%. Perfeito. E algumas colocações do governo, né? Que essas regiões acabam tendo que bancar prejuízos do setor energético, inclusive com algumas facilidades que tem nas contas aí para a população de menor renda. Mas, de qualquer forma, impacta todo mundo. Indústria, consumidores. Sem dúvida, sem dúvida. Para você ter uma ideia, o governo deixou praticamente de aumentar as tarifas durante os últimos dois anos. Prejudicou novos investimentos no setor, quebrou contratos de 50 anos. Então, o que é que pode acontecer no setor? Não é que o coitado consumidor vai pagar as contas. Na verdade, o governo lá atrás mentiu, entende, para que a inflação não crescesse, ele não aumentou a energia, causando um enorme prejuízo, entende, para quem? Para a indústria do setor elétrico. Essa é a verdade. E aí, agora, tem que pagar a conta? Quem vai pagar a conta é quem consome. Infelizmente, sobra para o consumidor. Perfeito. Léo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço a todos. Segunda-feira que vem a gente volta para analisar o desenrolar dessa semana aí no mundo da economia. Eu espero que surja uma luz aí no final do outubro. A gente espera. Tá bom. Obrigado, hein? Até lá. Obrigado a todos. A semana começa com oportunidades de emprego no Pátio de Rio Claro, Há vagas para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, ajudante de eletricista, atendente de bar, carpinteiro auxiliar e churrasqueiro. Os interessados devem comparecer com o RGCPF Carteira de Trabalho na Avenida 3, número 536, no centro. Olha, e o voluntariado é mesmo um dom, né? Diante de tantas notícias que a gente tem dado, economia ruim, demissões, tem gente que trabalha para ajudar, mesmo sem remuneração. A movimentação tem sido grande no projeto Naninhas do Shopping Rio Claro. As máquinas já estão a todo vapor. O espaço já está todo preparado para a produção dessas naninhas. São quatro máquinas e muito material. E a mão de obra é voluntária. Eu estive aqui no shopping com a minha família visitando e encontrei aqui. Aí conversei com a Isa, como que funcionava e eu gosto muito. Já faço outros trabalhos voluntários e vim aqui hoje ajudar. O projeto Naninhas visa atender crianças portadoras de câncer de Rio Claro e região. A intenção do trabalho é produzir mais de mil travesseiros. Que essas naninhas cheguem às crianças carentes que estão em processo de convalescença, em processo de recuperação de alguma doença ou então hospitalizadas. E que elas possam, com esse carinho, né? Que estão sendo confeccionadas, também brincar e levar a vida com mais carinho. A emoção está nos olhos de quem saiu de casa para ajudar essa causa. Eu amo ajudar. É uma coisa que a senhora faz por amor, né? Está em mim, eu faço por amor. As naninhas da Cidade Azul são um projeto das artesãs de Rio Claro. A vontade mesmo de ajudar de alguma forma. E as naninhas, como elas são travesseirinhos, então nós já pensamos nas crianças portadoras de necessidades especiais. Que elas trazem um conforto na hora de dormir. Então, essa parte emocional é que a gente está querendo atender das crianças. E o Shopping Rio Claro foi quem cedeu espaço para a realização deste trabalho. Nós estamos bem empolgados com esse trabalho. A população está achando bem interessante esse trabalho da confecção das naninhas aqui. Esse trabalho voluntário de algumas artesãs. E o resultado final está sendo bem legal. E o resultado final, tenho certeza, que vai agradar a população de Rio Claro também. Isso aí. No próximo bloco, o bairro Jardim Araucária recebe mais de 4 quilômetros de calçadas. E mais, nova estação de tratamento está com cerca de 40% das obras concluídas. Daqui a pouco, no Rio Claro Notícias.